Eu não sou chiclete, eu não sou chiclete, eu sou o carrapato da internet. Eu sugo conhecimentos, alegrias, emoção. Tô ligado no Orkut, Twitter, Facebook, já fiz amigos de montão. No Youtube vejo mulheres lindas mostrando o popozão. Eu não sou chiclete, eu sou o carrapato da internet. Já recebi muitos beijos virtuais, agora estou no você mais. No Hangout a tela envermelhou, fui ver o que houve, alguém me bloqueou. Já fiz compras no Brasil e no exterior, e a minha vida melhorou. Tira a mão do mouse e não tiro não. Tira a mão do mouse e não tiro não. E não se mete, eu não sou chiclete, sou o carrapato da internet. Tira a mão do mouse e não tiro não. Tira a mão do mouse e não tiro não. E não se mete, eu não sou chiclete, sou o carrapato da internet. Eu subo conhecimentos, alegrias, emoção. Tira a mão do mouse e não tiro não. Tô ligado no Orkut, Twitter, Facebook, já fiz amigos de montão. No Youtube vejo mulheres lindas mostrando o popozão. Eu não sou chiclete, eu sou o carrapato da internet. Já recebi muitos beijos virtuais, agora estou no você mais. No Hangout a tela envermelhou, fui ver o que houve, alguém me bloqueou.